A pista do Auto Mais abre as portas para um sedã cheio de novidades tecnológicas e com mais apetite para acelerar. Confira agora com o Marcelo Santana. A BMW revelou a guardada nova geração do Série 5 e ela evoluiu bastante. O lançamento está previsto para o ano que vem, mas a gente já adianta o que ele tem de novo. Confira comigo. O Série 5 passou por uma bela transformação para chegar à sétima geração. Segundo a BMW, ele aponta para o futuro e, para isso, remexeu o armário do irmão mais velho, Série 7, e se apropriou de boas referências tecnológicas e também da plataforma de produção. Partindo daí, acho que dá para ter uma ideia do resultado. Ficou mais dinâmico, conectado e um passo mais perto da condução autônoma. A nova estrutura, que utiliza alumínio e aços de alta resistência, reduziu em 100 kg o peso total do Série 5. A aerodinâmica melhorou. Parte da culpa é da grade com aletas que se fecham com o veículo em alta velocidade. Culpa no bom sentido, é claro. As linhas também foram trabalhadas para evitar turbulência, além da bela ajuda do sistema de esterçamento das rodas traseiras, que refina o comportamento nas curvas. Há surpresas também sob o capô, com dois novos motores a gasolina. A versão 530i traz o 2.0 turbo de 252 cv e 35,6 kg de torque, enquanto o topo de linha 540i utilizam seis cilindros em linha 3.0 turbo de 340 cv e 45,8 kgfm de torque. Ambos trabalham com transmissão automática de oito velocidades. O sedã dispõe de vários sistemas de ajuda ao motorista, como alerta de tráfego, assistente de mudança de faixa e de colisão lateral até 210 km por hora. Com o sistema de estacionamento remoto herdado do Série 7, dá para fazer manobras comandadas pela chave. E o Remote View 3D permite que o motorista visualize a área ao redor por meio de um aplicativo no smartphone. Na Europa, o lançamento já está cravado. Fevereiro de 2017. Agora é esperar para saber quando chega por aqui.